Paraíso das Cozinhas, você vai encontrar aqui toda a linha, toda a esquina e pra fazer aquele projeto da casa toda. Cozinha, armário, banheiro, área de serviço. Agora, você sabe o que é? 20% de desconto? É exatamente isso que você vai dar. Dividido em 10 vezes iguais. Quer dizer que em cima do projeto tem 20% e você ainda divide em 10? Em 10 vezes iguais. Que cozinha é essa, Fabio? Essa é cozinha alacata, com detalhe prata, com 10 de R$ 189. Já tá com 20% de desconto. Tá, e esse preço é sem o granito? Sem o granito. Mas vocês fazem também? Fazemos também o granito. Bom, aquele projetinho no computador, traz a planta pra cá ou se não solicita, vocês vão até o local também, né, Fabio? Vamos até o local sem compromisso nenhum. Bom, e essa loja tá bem montada, assim você já pode ter ideia de como pode ficar a sua casa, como vai ser o projeto, enfim, vem conversar com eles. São três endereços, é Rua Piauí, 890 São Caetano, telefone. 42290290. Rua das Figueiras, 161 Santo André. 49900715. E a Avenida Paz de Barros, 1438 pra você que é da Moca. 66065044. Paraíso das Cozinhas.